Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a bailarina e professora Fernanda Ruschel, sou formada pelo Bolshoi e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas curiosidades pra vocês sobre o Bolshoi. Então eu vou falar sobre a rotina de alimentação, rotina das aulas, como é o processo de seleção pra poder entrar no Bolshoi e tudo mais. Então já deixa o seu like, já comenta, já curte, já... Curte e deixa o seu like é a mesma coisa, né? Eu botei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue lá. Eu perguntei sobre quais as dúvidas, curiosidades que vocês tinham. E aí, com a ajuda do meu produtor, meu namorado, ele vai me ajudar fazendo as perguntas. E é isso, vamos começar? Como foi a audição pra você conseguir entrar lá? Então, eu fiz duas audições, né? A primeira eu fiz em 2012 e aí eu fiquei até o fim e não passei. Aí a segunda que eu consegui passar, já tinha... fiz com 14 anos, a segunda em 2013. E aí eu ingressei em 2014 na escola. Era isso? Pergunta? É, né? Como era a rotina lá pra você? Das aulas? A rotina das aulas, da vida lá, a vida no Bolshoi em si. Bom, sobre a rotina quero falar também uma coisa que perguntam muito. Esclarecer pra vocês que a gente não para de estudar, tá bom? A gente tem que ir bem na escola pra gente continuar no Bolshoi, inclusive. Tipo, se você reprovar, você é cortado, tá? Então, a gente tem que se dedicar aos dois ao mesmo tempo. Então, o Bolshoi não ocupa todo o nosso dia, ele ocupa partes do dia. Então, por exemplo, a gente ia... Eu ia de tarde e de noite pro Bolshoi, que eram as minhas aulas. E aí de manhã eu ia pra escola, entendeu? E aí era pertinho do Bolshoi, então era super tranquilo. E aí as aulas a gente ficava... Começava às duas horas, mas a gente tinha almoço lá e tudo mais. Então, a gente chegava super cedo, a gente ia direto da escola. Geralmente eu ia, né? Eu ia direto da escola pro Bolshoi. Almoçava, aí aproveitava o tempo pra ensaiar. Às vezes precisava ir na academia, na academia. No clube de saúde pra fazer algum fortalecimento, alguma coisa assim. Aí as duas horas começavam nossas aulas. Aí as aulas iam até às seis. Um monte de aula aí no meio. E aí à noite tinha ensaio geralmente, pra alguma apresentação que ia ter. Ah, e tudo era diariamente, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E às vezes sábado também tinha. Como foi lidar com a saudade? Como foi lidar aí tão nova pra lá? Morar sozinha em outro estado? É, realmente é muito difícil. Não vou falar que foi fácil. Mas como é tudo novo, assim, a gente acaba, no início, a gente acaba que a gente nem percebe o que tá acontecendo. E só fica em outro... Sei lá como é que explica. Mas a gente não sente tanto. Eu não senti tanto. Eu senti mais, tipo, como é com o passar do tempo. Como é que eram as aulas lá? Pra você... Você achou muito diferente as aulas daqui? Pra onde você fazia o balé? Então, é porque a metodologia do Bolshoi e da onde eu fazia aula aqui em Brasília, na Noara Beltrame, é muito diferente, né? Lá na Noara eles tentam abranger o máximo de metodologias pra gente sair mais... sabendo mais coisas, né? Pra estar bem preparado. Mas lá no Bolshoi eles focam só em uma, que é a metodologia Vaganova, que eu amo, e é a metodologia Russa. Então era a metodologia Russa ensinada por uma Russa. No início eu não entendia nada do que a professora falava. Tipo, todo mundo entendia, ficava, tipo, perdita. E aí depois, devagarinho, a gente vai entendendo mais, vai conseguindo entender não só a linguagem dela, como também no corpo, a metodologia, entendeu? Quando você chega, você tem que correr muito atrás. Porque, por exemplo, eu entrei na quarta série. Então as meninas estão dentro da primeira série lá, com a mesma professora. E eu entro do nada assim, eu tenho que correr atrás, né? Peguei o bom de andando, eu tenho que, ó, tenho que ralar. E falando nisso, inclusive, são oito anos de formação. Então, mas você pode entrar no meio, se não me engano, é até os dezoito anos que pode fazer a audição, que pode entrar na escola. Mas é desde a primeira série, é um curso gradual. Então na primeira série é super lentinho, tudo. E na oitava série é... Ralação. Lá só tinha aula de clássico ou tinha outras coisas também? Tudo dependia da sua série, né? Mas todas as turmas tinham aula de clássico e a partir da quarta série contemporânea. E aí nas... Enfim, não vou especificar as turmas, mas tem aula de dança-caráter, história da dança, história da arte, teoria musical, piano... O que mais? Dança popular histórica, dança popular brasileira, teatro... Acho que são essas. Essas... É, são essas. E então, tipo assim, a gente sai de lá bem completinho. Ainda mais se a pessoa pega da primeira série, né? Tem uma base muito grande. Então eles tentam dar um pouquinho de cada coisa pra gente. Como era a questão de alimentação lá? Como é que era a sua rotina? Em questão da rigidez mesmo dos russos, né? E também a questão também do corpo. Como vocês lidavam com isso? Sim, então... Isso é muito cobrado no Bolshone. Mas eles cobram e eles dão... Eles dão a faca e o queijo pra você, entendeu? Tipo... Eles pedem pra gente tá sempre bem de físico, mas aí, por exemplo, a gente tem lá um acompanhamento nutricional. Então tu pode ir lá no nutricionista e pedir alguma coisa, uma dieta, alguma ajuda, perguntar alguma coisa. A gente tem academia, a gente tem um professor lá da academia que ele pode ajudar a gente pra isso. Então eles falam, ó, você tem que melhorar isso, mas a gente dá isso e isso pra você melhorar, entendeu? Então é muito de cada um. Eles não obrigam ninguém a fazer nada. Então, por exemplo, se você tá acima do peso, tem que tentar abaixar. Não vai ser na hora do lanche que vão chegar lá e falar assim, não pode comer isso. Não, não é desse jeito. Cada um por si, ó, tudo no pensamento. Quais eram a maior dificuldade das aulas pra você? Então, é como eu falei, o Bolshoi, ele pede uma coisa, mas ele dá tudo pra você tentar. Por exemplo, na aula, a gente tinha uma hora e meia de aula de clássico todos os dias. Todo dia tinha que ter aula de clássico, né? E aí era uma hora e meia só. Então, só não. Não é que tem escola que nem isso consegue ter, então isso é bom. Mas não é isso aí que basta, entendeu? A gente regava antes, treinava pirueta, treinava saltos, qualquer coisa. Fazia fortalecimento. Então, a gente não era só uma hora e meia de aula, era muito mais. E muito depois também, às vezes, tipo, na aula de repertório. Ah, aula de repertório a gente também tem, esqueci de falar. Tem aula de repertório, que a gente faz as variações, né? Ou, enfim, algum balé de repertório que a gente tá ensaiando. E aí, depois, pega uma sala livre, vai fazer as coisas, vai na academia. Então, tá assim, o Bullshore inteiro pros alunos. Gostaria, eu gostava de chegar às 8 horas da manhã e fazer minhas coisas, de ensaiar, enfim, tava tudo livre e tudo a gente podia usar. São 8 anos de formação, correto? Certo. Como funciona a avaliação desses 8 anos de formação? O Bullshore é tipo uma escola. A gente pode reprovar, a gente pode pular ano, pode tudo, né? Então, é por nota, sim. Todo final de semestre a gente recebe nosso boletim. Nas aulas teóricas, é prova escrita, né? E nas aulas práticas, né? Tipo, todas as aulas, a gente tem avaliações. O que são essas avaliações? São semestrais. E aí, a gente faz uma aula, tipo, um mês ou um mês e meio antes da avaliação, a gente já começa a criar a aula. Então, durante todo esse tempo, até a avaliação, a gente fica só treinando ela. Como se fosse um espetáculo, a gente treina a coreografia antes, mesma coisa. E aí, essas avaliações são abertas pra escola. Então, sempre alguma turma vai lá assistir. Todos os professores, o diretor, o coordenador, todo mundo vai lá assistir. Então, é complicado. E aí, a partir dessa, depois das avaliações, os professores, diretores, todo mundo se reúne. E aí, eles veem a nota de cada um. Mas, lógico que o professor que tá ali todos os dias com você, porque pode ser que você não faça nada direito na aula e na avaliação seja muito bem. Então, ele tá ali pra falar. Não, isso aqui tá errado. Ela não faz isso aqui todo dia. Então, ele tá lá pra dar o aval. E aí, a nota você pode tirar até 5. E aí, tem a média lá, né? Que eu não lembro quanto que é. Acho que é 3 ou é 3,5. Pra você passar de ano. E aí, outra coisa também, por exemplo, tem gente que não vai muito com o piano, né? Que é meio complicado. Lá tem piano pra gente treinar, sim. Como eu falei, o Go Show aí tem tudo e você faz o que você quiser, basicamente. Por exemplo, na aula de piano. Se você não passar em piano, você passa de ano, mas você tem que continuar fazendo as aulas. Tipo, como é que fala isso? Dependência. Como se você ficasse de dependência naquela matéria. É. É, você fica em dependência. Então, você faz ainda o piano, mesmo que a gente só faz durante 2 anos, né? Então, aí depois você continua fazendo até você se formar. Se você até a formatura não conseguir a nota, você não se forma. Então, tem que ser tudo bem regradinho, bem cuidado, bem estudado, né? Depois de ter respondido esse tanto de perguntas, né? Dicas que você daria para entrar? Dicas que você não teve antes de entrar, que você quer dar pra pessoas que querem entrar lá? Bom, na minha visão, na visão da Fernanda, o que eles mais veem é as condições físicas. Até, tipo, por exemplo, acho que é a quarta série. Porque, por exemplo, eu não tinha metodologia vagana, eu não sabia nada. Mas eu tinha um físico que eles pensaram, ó, eu posso trabalhar em cima. Posso colocar a metodologia nela, vai ser tranquilo. Vou conseguir trabalhar, ela não vai dar trabalho. Tipo isso, entendeu? Então, eles vêm isso desde a primeira série. Primeira série, pra entrar na primeira série, você não precisa saber balé. Você pode só cair de paraquedas ali, e aí o professor te ensinar desde o início. Mas você tem que ter um corpo bom, alongado, com boas condições. E aí, por exemplo, se você tem escoliose, já é uma coisa que pode dar problema. Tudo. Tem médico. Durante a audição, tem médico, pra eles verem lá as condições físicas de cada um. Tem fisioterapeuta, tem tudo. Então, tem até aula de musicalidade na audição, pra ver se você é musical. Enfim, tudo isso é muito pensado pra audição. Mas a partir da segunda série, eles já exigem que você saiba o balé, pra você conseguir entrar. Então, a partir dos 12 anos ali, você já tem que saber balé. E aí, a partir... Eu acho que a cada ano que passa, vai ficando mais difícil de entrar, né? Eu acho. Tipo, se você for entrar na oitava série, não sei nem se ainda dá isso, mas na sétima, por exemplo, você tem que estar aqui já, né? Tem que estar no pique pra entrar. Então, depende muito de que ano você vai entrar. Mas a dica é, não desistam. Se você realmente quer isso como profissão, então, corra atrás. Você vai conseguir. Seja lá o que você escolher pra sua vida, se você quer levar a dança como um hobby ou como profissional, é só levar sempre em primeiro lugar a felicidade. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Manda perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, manda lá no meu Instagram, me segue, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, manda pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Veja os outros vídeos que tem aqui de dicas, de alongamentos, enfim, exercícios pra bailarinas. Espero que tenham gostado.